Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Professora Sádiva, estamos juntos para mais uma aula de química. E a nossa aula de hoje é referente ao dia 8 de outubro, turma, certo? Então, apresento aqui para vocês a nossa aula de hoje. Vou iniciar falando símbolos, sobre os símbolos dos elementos químicos. Então, deixando bem claro para vocês que cada elemento químico, ele é representado por um símbolo. Claro que, em geral, o símbolo do elemento deve ser uma letra inicial do seu nome, certo? Em letra de imprensa, claro, maiúscula, deixando bem claro para vocês. Por exemplo, o H de hidrogênio, o F de flúor, o O de oxigênio, o I de iodo, ok? O C de carbono, o N de nitrogênio, certo? O B de boro. Outros símbolos, eles são seguidos pela primeira e pela segunda letra do elemento. O CO, cobalto, o CR, crômio, o CS, césio, ok? O CA, cálcio, o CL, cloro, o CD, cádmio, né? E outros têm o seu símbolo, claro, que derivado do seu nome em latim, né? Como o NA, sódio, não tem nada a ver, né? O NA, com a palavra sódio. Mas como é uma palavra proveniente do latim, né? Então, a representação do símbolo, elemento químico, NA. O K, potássio. O S, enxofre. O P, fósforo. O AG, prata. O AU, ouro. O CU, de cobre. O SN, estânio, ok? O PB, de chumbo. O HG, mercúrio. E deixando bem claro pra vocês, que se vocês observarem na tabela periódica, né? Os símbolos, cada um tem o seu nome abaixo dele, ok? Levando em consideração o seguinte, né? Que o símbolo, ele representa o átomo do elemento químico. Então, a representação, que é a notação, ela é feita colocando o símbolo do elemento, o número atômico, abaixo, né? À esquerda, certo? Do símbolo. E o número de massa, pode ser à esquerda ou à direita, dependendo, né? Sempre na parte superior do símbolo, ok, turma? Com relação ao átomo, né? Então, essa imagem aqui, falando de átomo, é o nome dado, né? Ao formador da matéria, né? Então, o que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, não é isso? Então, a composição básica de um átomo. Qual é a composição? Nós temos o núcleo, que fica na região central do átomo, certo? É a região, no caso aí, mais densa do átomo. E comporta não somente os prótons, mas também os nêutrons, ok? Quem são esses prótons que estão no núcleo? Os prótons, certo? São partículas positivas, representadas pela letra P, certo? Os nêutrons, né? São partículas sem carga alguma, ok? E ao redor, nós temos o quê? Os elétrons, são partículas negativas, que apresentam também o comportamento de onda, representada pela letra E. E reforçando, os nêutrons, são partículas sem carga, né? Que diminuem a repulsão entre os prótons, certo? Num núcleo, representados aí, né? Porém, então, deixando bem claro aí, com relação ao número atômico. O que é o número atômico, certo? O número atômico, ele indica, turma, o número de prótons, né? Presentes nesse núcleo, que é a parte central, certo? Do átomo. E o número de elétrons, presente nos níveis de energia. Então, o número atômico é igual aos prótons, que é igual ao número de elétrons, presente nos níveis de energia. E o número de massa, ok? Então, verificando aqui, essa imagem, né? O símbolo aqui, símbolo qualquer, coloquei aqui o X, certo? Então, na parte, ó, de baixo, que é a parte inferior, certo? À esquerda, eu tenho o número atômico. E na parte superior, à direita, eu tenho o número de massa, ok? E esse número de massa, aqui, que fica na parte superior de cima, né? Indica a massa presente no núcleo do átomo, certo? Que resulta da soma do número de prótons e do número de nêutrons. Contanto que nós temos a fórmula da massa. Para calcular a massa atômica de um átomo, nós temos que aplicar a fórmula A é igual a P mais n. A é o número de massa, P, prótons, que é o número atômico, e n, nêutrons, ok? Então, aqui, eu apresento para vocês, turma, algumas características dos isótopos. Os isótopos, isóbaros, isótonos. São três palavras que vocês podem achar que têm significado semelhante, ok? Mas elas apresentam características diferentes. Então, quando eu falo aqui da palavra isótopos, vale ressaltar que os isótopos, eles são átomos, que eles apresentam mesmo número atômico, mesmo número de prótons, diferente número de massa, diferente número de nêutrons. Exemplo, eu trouxe aqui para vocês dois átomos, né? Então, eu trouxe aqui o átomo A e o átomo B. Eles são isótopos. Por que são isótopos? Por que, aqui, o átomo A, ele apresenta 15 prótons, o número atômico também é igual a 15, 15 elétrons e nêutrons. Se eu pegar 30, diminuir por 15, 30 menos 15 dá 15, que é o número de nêutrons, certo? E o número de massa do átomo A é 30, ok? No átomo B, o número de prótons aqui é 15, o número atômico também é 15, 15 elétrons. Para mim saber o nêutron, eu vou pegar aqui, 35 e vou diminuir por 15, 35 menos 15 dá 20, 20 nêutrons. E o número de massa é igual a 35. Então, nesse caso aqui, eles são isótopos, por quê? Porque eles apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, ok? Vamos ver aqui, próximo exemplo, características gerais dos isóbaros. Isóbaros, isóbaros por quê? Porque são átomos que apresentam, certo? Diferentes números atômicos, diferentes números de prótons, diferentes números de elétrons. Mas apresentam o mesmo número de massa, certo? E diferentes números de nêutrons. Então, eu trouxe aqui para vocês esses dois exemplos. No átomo C, nós podemos perceber o seguinte, que o átomo C e o átomo D, eles são isóbaros por quê? Primeiro, vamos verificar aqui no átomo C. Ele apresenta 32 prótons. Número atômico também, 32, certo? 32 elétrons. Número de nêutrons, 55 menos 32 dá 23 nêutrons. E o número de massa é igual a 55. Já no átomo D, ele apresenta 37, no caso aqui prótons. Número atômico, 37, certo? 37 elétrons. Se eu pegar o 55 e diminuir por 37, eu vou encontrar o resultado 18, a quantidade de nêutrons, porque a quantidade de nêutrons, eu vou diminuir a massa, né? Pelo número atômico, pode ser também, ok? Então, 55 menos 37 dá 18, né? E o número, no caso aqui, de massa é igual a 55. Então, levando em consideração que o átomo C e o átomo D, eles são isóbaros, porque apresentam o mesmo número de massa. E o número de massa, nós podemos verificar que fica sempre à direita do átomo, certo? Na parte superior, de cima, ok? Levando em consideração aqui, as características gerais dos isótonos, ok? Então, isótonos, circulou o N de isótonos, quer dizer, são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, características dos isótonos, eles apresentam diferentes números de prótons, diferentes números atômicos, certo? No caso aí, apresentam diferentes números de elétrons, diferentes números de massa, e apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, eu apresento aqui para vocês, né? No átomo E, pego aqui, ó, podemos observar que nesse átomo E, eu tenho 20 prótons, certo? Número atômico, 20, eu posso perceber que tem 20 elétrons, e o número de nêutrons, 40 menos 20, dá 20, certo? E o número de massa, 40. No átomo F, apresenta 30 prótons, número atômico, 30, 30 elétrons, ok? E número de nêutrons, se eu pegar 50, menos 30, dá 20, 20 nêutrons. E o número de massa aqui, igual a 50, ok? Ok? Então, o átomo E e F, eles são o quê? Isótonos, porque apresentam o mesmo número de nêutrons, ok? Pronto, turma, seguindo aqui adiante, segundo Rutherford, certo? O átomo era apenas dividido em núcleo e eletrosfera. Então, o núcleo consiste numa região extremamente pequena e densa do átomo, sendo sua carga positiva devido à presença dos prótons, ok? A eletrosfera, no caso aí, é a região externa do núcleo, onde encontramos os elétrons aí orbitando, segundo Rutherford, né? Com seus estudos, em qualquer posição possível, certo? Então, Bohr, que foi discípulo de Rutherford, considerando aí a natureza quântica da matéria, levando em consideração, ele consegue observar que a eletrosfera está dividida em camadas e em níveis de energia, né? E em sete camadas, camada K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então, ao total, temos sete camadas, né? Ou sete níveis de energia, sendo que cada um possui um número máximo de elétrons permitidos, ok, turma? No caso aí, que compõe a nossa eletrosfera. Então, esse foi o assunto de hoje, né? Deixo aqui registrado um grande abraço meu, da professora Sádiva, e até o nosso próximo encontro, turma!